Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O técnico Mariano Souzo completou 3 meses no comando do Esporte na última quarta-feira, 27. A vitória por 3 a 0 diante da Juazeirense garantiu ao Leão a liderança do grupo A e, consequentemente, a vantagem do mando de campo nas quartas de final da competição. O objetivo alcançado pelos rubro-negros foi só mais um na lista de realizações do treinador argentino, que ajudou a equipe a chegar na final do Campeonato Pernambucano e avançar até a terceira fase da Copa do Brasil. De acordo com Mariano Souzo, o desafio de trabalhar no país pela primeira vez lhe traz diversos sentimentos. Exigência, humildade e entusiasmo foram algumas palavras usadas por ele para resumir este período. A avaliação é positiva por ser um projeto novo. Hoje nós completamos 3 meses de trabalho, mais de competições, são 2 meses e 19 dias. São muitos jogos, que exigem capacidade de adaptação. Mas principalmente precisamos destacar que houve a troca de 60% dos jogadores neste novo plantel. É um novo elenco, com um novo treinador e novos diretores. Tudo isso vai se encaixando de um modo muito exigente e com necessidade de respostas efetivas, avaliou. Até o momento, o esporte disputou 21 partidas nesta temporada, em 3 competições diferentes. Ao todo, são 13 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas, rendendo um aproveitamento de 69,8%. Uma característica particular no trabalho de Mariano Souzo vem sendo a intensa rotação de elenco. Até o momento, o gringo não repetiu uma escalação sequer. O significado de coletividade é a defesa usada por ele para justificar a proposta. Eu gosto muito do plantel que eu faço a gestão. Gosto muito da tarefa diária com eles. Dos funcionários do clube, de dividir com eles. É uma tarefa coletiva. Eu tenho que ser modesto, com humildade. Eu não havia trabalhado no futebol brasileiro, então tenho que olhar, perceber, escutar. Mas sempre com a responsabilidade, afinal sou eu quem tomo as decisões, complementa a Soso. Apesar dos números positivos, o argentino mostrou senso crítico e falou que ainda há espaço para melhorias. Com uma reta decisiva se aproximando, ele afirmou que espera continuar trazendo seu entusiasmo para conquistar os objetivos. Quando eu falava em abraçar a cultura brasileira, é porque há jogadores com história. Somos uma comissão nova e precisamos trabalhar com eles novos comportamentos, que respondem ao estilo que me representa como treinador. É uma tarefa que me entusiasma, que tenho que fazer com qualidade. Mas sou crítico sempre. Nós podemos fazer uma tarefa melhor e eu posso ser um treinador melhor. E aí torcedor rubro-negro, qual a avaliação que você faz do trabalho do técnico Mariano Soso à frente do Leão? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.